No dia 16 de outubro de 1946, após alguns meses de um julgamento que entraria para a história, 10 dos 12 principais chefes nazistas condenados à morte foram executados à forca. Neste vídeo veremos quem foram esses 10 nazistas executados no tribunal de Nuremberg. Um dos 12 condenados foi Martin Borman, braço direito de Hitler, que até onde se sabia havia fugido do bunker de Berlim nos últimos dias da guerra, tendo seu paradeiro desconhecido, sendo o único dos 12 a ser julgado e condenado em absente. Apenas para fins de esclarecimento, em 1998, um exame forense determinou que os restos mortais de uma pessoa identificada nas imediações do bunker em 1972, era efetivamente de Borman, evidenciando que ele morrera tentando fugir. Dentre todos os condenados, o de maior patente era Hermann Goeren, comandante da Luftwaffe, a força aérea alemã, e que tinha aspirações de suceder o Führer. Ele seria enforcado primeiro, porém, antes que a execução se concretizasse, Goeren foi encontrado morto em sua cela. Uma pílula de cianeto o livrou do enforcamento. Era muito comum que agentes, espiões, oficiais de grande patente, andassem com cápsulas de cianeto, para que, caso fossem capturados por inimigos, tivessem que cometer suicídio, de modo a não cair em mãos inimigas. Heinrich Himmler, chefe supremo da SS, após ser capturado no fim da guerra tentando fugir, suicidou-se dessa forma. O que mais irritava Goeren e outros, era um método de execução escolhido, a forca. No entendimento da maior parte dos condenados, a pena de morte digna de um soldado era o fuzilamento. Tempos depois, Emily Goeren, viúva de Hermann, afirmou que o marido só pretendia usar a cápsula de cianeto, caso seu pedido para ser fuzilado fosse recusado. Outra das viúvas afirmou, Com o suicídio de Goeren e sem a presença de Bormann, restavam dez homens para enfrentar o carrasco, o sargento John C. Woods, único carrasco americano no Teatro de Operações Europeu. A execução contou com a presença de vários jornalistas, e graças a eles, tudo está bem documentado, desde o horário das mortes até as últimas palavras dos réus. O primeiro a comparecer ao ginásio, onde estavam as forcas, às 1h e 11h da manhã, foi Joachim von Ribbentru, ministro do exterior de Hitler, o mago da diplomacia nazista, que, dentre outras coisas, foi o arquiteto do pacto Ribbentru-Molotov, que estabelecia a divisão da Polônia e a não-agressão entre soviéticos e alemães em 1939, ainda antes da deflagração da Segunda Guerra Mundial. Falamos desse pacto com mais detalhes em outro vídeo do canal, que vou deixar nos cards e na descrição. As últimas palavras de Ribbentru foram, Deus proteja a Alemanha. Meu último desejo é que a Alemanha encontre a sua identidade, e que haja entendimento entre leste e oeste. Desejo paz ao mundo. Então, Woods cobriu-lhe a cabeça com o capuz preto, ajustou a corda e puxou a alavanca que abriu ao sapão, enviando-o para a morte. O próximo foi o Marechal de Campo, Keitel. Keitel foi o primeiro chefe militar a ser executado de acordo com o novo conceito de lei internacional. O princípio segundo o qual soldados profissionais não podem escapar de punição por travarem guerras agressivas e permitirem crimes contra a humanidade, com a alegação de que apenas cumpriram ordens de seus superiores. Suas últimas palavras foram, Peço ao Deus Todo-Poderoso que tenha piedade do povo alemão. Mais de dois milhões de soldados alemães morreram pela pátria antes de mim. Agora, sigo os meus. Tudo pela Alemanha. Enquanto Ribbentru e Keitel ainda estavam pendurados, houve uma pausa no processo. Um médico russo e um americano foram então atestar as mortes. Uma vez confirmadas, Wood se dirigiu ao cada falso, puxou uma faca da cintura e cortou a corda. O corpo de Ribbentru, a cabeça ainda coberta com o capuz preto, foi levado numa maca para um canto do ginásio, protegido por uma cortina de lona preta. Esse foi o procedimento com cada corpo. Às uma hora e trinta e seis, foi a vez de Ernst Kaltenbrunner, o austríaco líder da SS, que sucederam a Heihard Heidrich, que fora assassinado na audaciosa Operação Antropoide. Entre os seus subordinados, estavam Adolf Eichmann, que anos mais tarde foi capturado pelo Mossad e julgado por seus crimes em Jerusalém, e Rudolf Ross, comandante de Auschwitz. Suas últimas palavras foram Amei o meu povo alemão e a pátria mãe de todo o coração. Cumpri o meu dever segundo as leis do meu povo e lamento que ele tenha sido liderado por homens que não eram soldados e que crimes dos quais não tive conhecimento tenham sido cometidos. Boa sorte, Alemanha! Em sequência, foi a vez de Alfred Rosenberg, um dos primeiros membros do partido nazista e o grande ideólogo do partido. Quando lhe perguntaram se queria dizer umas últimas palavras, ficou calado. O próximo foi Hans Frank, o governador-geral de Hitler na Polônia ocupada. Aparentemente, Frank foi o único que aceitou de bom grado a sua sentença, tendo sido o único dos dez a entrar no ginásio com um sorriso no rosto. Ele confessou ao psicólogo É o que eu mereço e esperava. Na prisão, Frank se converteu ao catolicismo. Suas últimas palavras foram Sou grato pelo tratamento bondoso que recebi no cativeiro e peço a Deus que me receba com misericórdia. Após Frank, foi a vez de Wilhelm Frick, ministro do interior de Hitler. Suas últimas palavras foram Longa vida para a eterna Alemanha. Às duas horas e doze, foi a vez de Julius Streicher, editor do Der Sturmer, o jornal do partido nazista e um fervoroso antissemita. Quando lhe pediram que se identificasse, ele berrou Hi Hitler! Suas últimas palavras foram Um dia os bolcheviques ainda vão enforcar todos vocês. Em seguida, foi a vez de Salkiel, o homem que havia supervisionado o vasto universo nazista de trabalho escravo. Ele gritou Morro inocente! A sentença está errada! Deus proteja a Alemanha e faça a grande outra vez! Viva a Alemanha! Deus proteja a minha família! Usando a farda da Wehrmacht, foi a vez de Alfred Jodlow, que se limitou a dizer Saudações, minha Alemanha! O último dos dez foi Arthur Seis Inquart, que tinha ajudado a instalar o governo nazista na Áustria e, em seguida, presidiu a Holanda ocupada. Suas últimas palavras foram Espero que esta execução seja o último ato da tragédia da Segunda Guerra Mundial e que a lição que fique seja a de que a paz e o entendimento devem reinar entre os povos. Acredito na Alemanha! Às 2h45, ele despencou para a morte. O Woods calculou que, do primeiro ao décimo enforcamento, se passaram 103 minutos, dizendo Trabalho rápido! Em uma entrevista, o Woods disse Enforquei esses dez nazistas em Nuremberg com muito orgulho. Foi um serviço bem executado. Tudo foi excelente. Nunca estive numa execução mais bem sucedida. Só estou triste porque aquele tal Geren me escapou. Eu teria feito o melhor possível no caso dele. Não, eu não estava nervoso. Não tenho nervos. Não posso me dar ao luxo de ter nervos em meu trabalho. Sobre a morte de Forca, vale a pena levar em consideração o que Obemeyer falou a respeito dessa condenação. Tendo convivido com Woods, ele não acreditava nem um pouco que a morte por enforcamento possuísse vantagens, como advogava o sargento. A Forca é um tipo especial de humilhação. Por que é tão humilhante? Porque no momento em que a pessoa morre, todos os esfíncteres perdem a elasticidade. Você fica todo coberto de merda. Isso por si só era razão mais do que suficiente para que as autoridades nazistas em Nuremberg apelassem tão desesperadamente pelo pelotão de fuzilamento. Se você tem interesse em saber mais sobre esse tema, deixarei indicado na descrição o livro que eu utilizei na pesquisa desse roteiro, Caçadores de Nazistas, de Andrew Nagorski. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like caso tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Por hoje é só e até a próxima.